Música Tua batia de merda Não tem graça O que nem você é a promoção Tua apatia de mata Blanqueira de graça O que me você dá pra você? Hoje eu não quero recabar de beleza O que você chama de princesa Eu sou um mostro 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 Tua apatia de mata Blanqueira de graça O que nem você dá pra você? Tua apatia de mata Blanqueira de mata Blanqueira de mata O que não é só não dizer A gente vai dizer O que vai acontecer Eu sei quando eu sei Quando eu não quero falar de beleza Onde eu sei a chuva do que seja Eu tomei 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 Amém. A CIDADE NO BRASIL